Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui nas nossas ovinhas de Betúnica Digital. A gente vai ver o nosso comparador de 4-bits, né? Eu montei ele aqui em blocos, vou mostrar como é que tá o esqueminha. É o mesmo sistema, eu só troquei os large states e as saídas, coloquei essas labels, né? Porque elas vão se comunicar com os pinos do nosso integrado simulado, maior, menor, igual, maior S, menor S, igual S, 0, 1, 2 e 3, que são os 4-bits. A gente tá fazendo o sistema de 4-bits, mas pode estar ligando à vontade quantos bits a gente quiser. O resultado vai ser esse, né? Maior, menor, igual. E a gente vai estar comparando o A com o B, né? Joia, joia! Aqui a gente tem o nosso B0. Todos os Bs de cada bloco vão pra esse lado e todos os As vão pra esse. Vou fazer um teste pra ver. É bem simples, né? Tudo igual, tudo zero, acende o nosso igual. Se o A tiver um valor maior, acende aqui. A é maior que B. Se o B tiver maior, aqui, ó, A menor que B. E se tiver tudo igual, acende o igual. Não importa quais os bits que tiver aqui. Belezinha? O nosso sisteminha está funcionando direitinho. Bom, é só isso que ficou simples o nosso sistema. Então a gente vai ver outra coisa, né? Vamos estar vendo barramentos. Os barramentos são bem importantes. O que seria barramentos, né? São, é a representação desses fios aqui, dessas ligações. Porque futuramente a gente vai começar a trabalhar com circuito integrado, com vários pinos, várias ligações. E vai ficar uma bagunça danada aqui de fio. Então a gente utiliza o barramento. A gente vem nessa ferramenta aqui, né? Que é o Bus. Bus Mode. A gente faz o desenho aqui dela. Fazer as curvinhas e tal. A interseção. Já, já. Aqui é o suficiente. Dá dois cliques para finalizar. E agora a gente vai fazer as linhas, né? As ligações. A gente dá um clique. E para ficar bacaninha, a gente segura o Contra. Direciona. A gente faz essa curvinha aqui, né? Para ficar mais legal. Mostrar que está tendo uma ligação ali. A gente repete dando dois cliques nos pinos. E ele vai facilitando aí para a gente a conexão. A mesma coisa com os pinos de cima. Escolhe aí o lado que quer virar. E é só repetir novamente. Belezinha? Agora, para poder a conexão ser feita, a gente precisa colocar uma label, né? Vamos dar um nome para os pinos. Para eles poderem se comunicar. A gente utiliza aqui LBL. Clica na nossa linha que a gente quer nomear. Vou chamar de A3. Deixar com o mesmo nome das portas. Só que de minúsculo. B1, A0 e B0. Joia, joia. A gente faz o mesmo aqui em cima, né? Que é o B, B0. B2 e B3. Joia, joia. Agora o A. A0. A1. A2. E A3. Joia, joia. Agora vamos fazer um teste para ver se funciona. Bacaninha, já está funcionando. Tudo igual. A maior que B. E A menor que B. Joia, joia. É assim que a gente trabalha com o barramento. Espero que a pessoa tenha gostado aí. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Com mais eletrônica digital. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir.